A Conferência Nacional de Educação terminou hoje aqui em Brasília com a definição de diretrizes para o setor para os próximos anos. O principal tema foi o próximo plano nacional que vai estabelecer metas para até 2034. Foram dois dias de discussões em Brasília depois de uma série de conferências municipais, distritais e estaduais. Daqui saíram as diretrizes, os objetivos, as metas e estratégias para a próxima década da educação no país. Tudo foi elaborado de maneira colaborativa envolvendo os segmentos educacionais e a comunidade escolar. É preciso de investimento, é preciso de financiamento e é por isso que nós dissemos em alto e bom som que nós queremos 10% do PIB para a educação. O ministro da Educação destacou que houve um aumento de 30% nos repasses da União para a educação no ano passado. Segundo ele, o que se espera do novo Plano Nacional da Educação é inclusão, equidade e diversidade. Vocês estão ajudando a construção do futuro Plano Nacional da Educação, que vai ser votado no Congresso Nacional. O presidente Lula, que também participou do encerramento da Conai, falou sobre os desafios de enfrentar as desigualdades e garantir direitos educacionais. Agora em março, Camila e eu, e certamente a UNI estará presente, nós vamos dar aula inaugural da faculdade de matemática que nós estamos inaugurando no Rio de Janeiro em parceria com o prefeito Eduardo Paes. Essa faculdade de matemática, ela vai fazer uma seleção entre os nossos meninos e meninas que participam da Olimpíada da Matemática e conquistaram medalha de ouro. Nós vamos fazer uma seleção, talvez um pequeno vestibular entre todos os premiados e vamos colocar nesse primeiro ano 100, no ano seguinte mais 100, no outro ano mais 100, no outro ano mais 100, até chegar em 400 alunos com apartamento já comprado para que o aluno possa ficar no Rio de Janeiro estudando e morando. Se isso der certo, quem é que disse que a gente não pode criar outras faculdades de matemática e a gente começar a garantir que os nossos gênios estudem aqui, se formem aqui e trabalhem aqui.